Ficou pra amanhã a decisão do novo Basquete Brasil. O Franca teve a chance de garantir o título, mas deixou a vitória escapar. O roteiro de uma final você já conhece, né? Torcida uniformizada, pedrocão lotado, casa cheia como de costume. Tinha até bateria fazendo um som. O que tinha de inédito aqui é o adversário da final, o São Paulo. Pela primeira vez, o time da capital do estado disputa o título com os francanos e eles deram trabalho. A partida começou com ponto pro Franca, mas logo em seguida os adversários mostraram o tom que seria a partida. Ponto a ponto, bola a bola, tudo muito disputado. No primeiro tempo, São Paulo caprichou nas cestas de três, Enquanto a equipe do técnico Elinho abusou dos erros, o que refletiu no placar. 24 a 34. No segundo quarto, os donos da casa reagiram. Aproveitaram vários rebotes e empataram o placar. A torcida francana é conhecida justamente por entender muito de basquete. Será que aqui no Pedrocão tem alguém que possa dar algum conselho, alguma dica pro Elinho pra garantir o título hoje? É isso que a gente vai conferir agora. Eu acho que não precisa mudar nada no jogo. É só garra agora, certeza, vitória hoje, tranquilo. Estão errando muito, arremesso. Então assim, se eles jogarem mais tranquilos, com calma, tá tudo certo e o título é nosso. Agora é segurar mais e acertar essas bolas de treino que hoje tá difícil. Ir pra dentro e acabar com isso hoje. Manterem a calma e continuar jogando do jeito que tá. Porque se continuar assim vai levar. Continuar firme na marcação igual foi o segundo quarto, pra nós ganhar o terceiro e o quarto quarto e ser campeão. Agora fica a pergunta. Será que se o Elinho tivesse ouvido os conselhos, teria sido diferente? Nos últimos dois tempos, os francanos chegaram a liderar o placar. E novamente a disputa ficou acirrada. Mas o fato é que o São Paulo mostrou mais frieza pra controlar a partida. Calibrou a pontaria, chegando a abrir 10 pontos de vantagem. Por mais que os francanos tentassem, a bola de uma forma quase ingrata insistia em não entrar. Final do jogo, São Paulo 86, Franco 81. A gente sofreu com a intensidade defensiva deles, principalmente a partir da metade do terceiro quarto. A gente sabe lidar com a pressão, é o nosso trabalho. E a gente vai pra mais um jogo, o jogo mais importante da temporada. A gente tá bem preparado pra isso, independente da derrota. Souberam jogar na nossa falha, já tiveram bom aproveitamento. Conseguiram controlar o jogo. Mesmo a gente passando na frente, foi lá, foram lutando. São Paulo tá de parabéns, fez o trabalho dele, ganhou os jogos aqui e a gente ganhou lá. Agora é tudo ou nada, sábado tem mais e a gente sabe o que fazer. Tudo igual nos playoffs da final do NBB. Dois para os francanos, dois para o São Paulo. A decisão do título ficou para o sábado, no ginásio do Pedrocão. Quem vencer a partida, leva o caneco pra casa. Fernando Lima, de Franca, para o Jornal da Clube. Seguimos aqui na torcida pelo Franca Basquete.